O LIVRO DE ASSIS Se situava, escrevia mais a respeito de romances É da era romântica de Machado de Assis Porque posteriormente ele mudou para o realismo E seus livros começaram a ter histórias um pouco diferentes Então esse livro, Helena, se passa no Rio de Janeiro Nos anos de 1850 E a história principal é a respeito de uma família Onde o patriarca dessa família, o conselheiro do Vale Falece E deixa um testamento com uma herança e uma cláusula Esse testamento se dirige principalmente à sua família conhecida Que era o seu filho Estácio E a dona Úrsula, sua irmã Ele pede nesse testamento Ele indica quem vai receber os bens e tudo mais Mas tem uma cláusula a mais Que é eles abrigarem, receberem em sua casa Uma filha dele fora do casamento Que eles não conheciam Que é justamente a Helena Então eles ficam meio surpresos a respeito desse pedido de seu pai Mas como era uma cláusula testamentária Eles teriam que aceitar Dona Úrsula foi mais reticente Não estava gostando muito da ideia a princípio Mas como uma decisão já do falecido E seguindo as normas da lei Tiveram que cumpri-la Então foram, buscaram Helena Que estava, acredito que num colégio Interno E trouxeram lá pra casa Com aquele receio de entender como que ela era Como seria essa nova situação de vida deles Com o passar do tempo E o relacionamento entre eles Começaram a perceber que Helena era uma pessoa boa Uma pessoa inteligente Amorosa Amiga Corajosa Ela tinha muitas qualidades E conseguiu então prender A atenção e o amor De Estácio E de sua tia Dona Úrsula Mas ainda assim Havia Alguns mistérios Em relação ao seu passado Que não Que eles não sabiam E também não questionavam muito a respeito Com o passar do tempo A Helena começou a se envolver bastante com eles E com todas as pessoas que tinham relação com essa família E começou a participar de todos os episódios que aconteciam A afeição dela perante Estácio era muito grande Eles tinham uma relação muito próxima E Estácio ficou noivo De uma moça que se chamava Eugênia Amiga também de Helena Mas Esse noivado dele Ele sempre Até aconteceu noivado Ele postergou muitas vezes Ele Não era algo assim que Realmente tocava o coração dele Então isso foi passando Foi passando Ele adiou o máximo possível E nesse meio tempo Ele tinha a sua relação com a Helena Então aconteceram diversos fatos Mas ainda assim Ficou aquele Aquele mistério Sobre o passado de Helena O livro vai se basear basicamente Em cima disso Desse passado de Helena Que no final Vamos descobrir o que é que acontece Eu não vou contar aqui Para não Revelar um spoiler Mas a história é em cima disso A história é em cima dessa relação De Helena Com a família E seu passado Misterioso Que no final do livro Vai ser desvendado Um ponto importante De ressaltar É justamente a linguagem O modo que Machado de Assis Escreve e nos passa a história Ele é fenomenal Realmente É um dos maiores É um dos maiores Se não for mesmo O maior escritor brasileiro Ele consegue Com clareza Com Resumo De tudo que ele fala De toda a história Nos prender E fazer com que pensamos E comparamos O que acontece Em suas histórias E com a realidade As dificuldades da vida As mudanças que podem acontecer De uma hora para a outra E para mim O ponto principal do livro Embora eu tenha visto Algumas críticas Na internet A respeito justamente Do caráter De Helena E dessa história Toda romântica Em cima dela Para mim O ponto principal do livro Não é esse E sim A relação De um amor verdadeiro Entre um pai E uma filha O sacrifício De um pai Para uma filha Para mim Esse é o ponto central Do livro Que muitas pessoas Talvez não tenham percebido Em relação às notas Para Facilidade de leitura Eu vou dar cinco estrelas Conforme eu falei O Machado de Assis é Muito claro Muito objetivo Faz com que Entendamos Bem a história E se Como se Estivéssemos presentes No momento Dos casos Em relação Ao conhecimento Rodar quatro estrelas Ele nos Traz fatos Muito Novos Mas é interessante Eu acho que é um É um ponto importante Entendermos Como que era a escrita Romântica De Machado de Assis Em relação Ao último ponto Que é entretenimento Eu também vou dar Cinco estrelas É um livro que eu li Em dois, três dias Me manteve muito preso A história A nota final Fica sendo Cinco estrelas Então essa é a nossa Análise Do livro Caso vocês queiram Adquirir Essa versão aqui Que eu comprei No Kindle Contém Dez obras De Machado de Assis Entre elas Dom Casmurro Quincas Borba Isaú e Jacó Memórias Póstumas De Brascubas E outras Sabe quanto Que eu paguei? Sabe quanto Que está Vamos falar a verdade Quanto que está Agora No site da Amazon Custa R$1,99 Se vocês não tem O dispositivo Que nem eu Vocês podem ler No celular Então Não tem desculpa Para a gente conseguir Adquirir as obras Grandes obras De Machado de Assis E lermos No celular Para entendermos Um pouco mais Qual era essa Visão Esse pensamento De um dos nossos Grandes Escritores Tudo bem? Um abraço Para todos Deixem comentários Avaliem o vídeo Podem também Deixar sugestões E nos vemos No próximo vídeo Um grande abraço E nos vemos